FITNESS Ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evolui Vibreza na vibe do que eu criei Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Lins ou no PPG, pode começar a desce, desce, desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar a desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Eu dou a casa aqui Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É JTS, eu tô mais um, hein Explodiu Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Manda pra safadinha Evoluiu Ítimo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vai breza, vibe do Kevin Ocreux Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG Pode começar, desce, desce, desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, 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 enche Pode começar, desce, 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 desce Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Manda pra safadinha